Nunca vivo Teve a terra Mas eu vim me derrotando Sua vida nos disser O amor purificado Nunca a terra Recebeu Exigente, irmão e exorcioso Nunca o homem concedeu Mensageiro mais glorioso Como amou Jesus a Deus Como amou Jesus a nós Humilhou-se aos nossos erros Suprimando a dor Todo amor que a terra tem Será nada a propagar O infinito deste bem Que só Ele soube dar Protetor De nossas amas Qualquer doença Ele cura Se o remédio é paz e calma Nessa vida E na cultura Como amou Jesus a Deus Como amou Jesus a nós Humilhou-se aos nossos erros Humilhou-se aos nossos erros Sublimando a dor Todo amor que a terra tem Todo amor que a terra tem Será nada a propagar O infinito deste bem Que só Ele soube dar Que só Ele soube dar Que só Ele soube dar